E aí pessoal, beleza? Coringa está na área para mais um episódio do Canto Break. Vamos dar uma jogada aí e continuar a série que está bacana. Agora vamos dar uma fugida aqui, já que a minha querida amiga tem uma força para a fuga. Vamos dar uma ralabunda aqui, sair fora. Meu disfarce não vai durar a noite toda, mas posso ficar mais um pouquinho para você sair junto comigo pela porta da frente. É o jeito mais rápido de ir ao prédio de P&D. Desativei a segurança na entrada posterior, mas vai ter guardas por lá. Me avisa quando a barra estiver limpa. E Jack, você sabe o que está em jogo. Não transforma isso numa vingança. Não vim atrás do... Ei, ele está escapando! Rapaz, esse jogo é foda, velho. Cada vez que eu estou no meio... Não, eu prefiro essa. Meus poderes estavam aumentando. E eu estava aprendendo a controlá-los melhor. Foi muito bom. Nem precisava fazer isso aqui. Mas já está feito. Bem ficção científica e bem monarque. Mas alguma coisa me diz que isso não é coisa deles. Se apertar o botão, ele faz essa cadeira. Se segurar, ele corre. Logo adiante, você vai ver a torre do radar. Você vai ter que se conectar. Bem. Velocidade. Opa, cheguei. Você podia ter me avisado sobre isso, Beth. O negócio agora vai ficar bem mais difícil agora o jogo. Vai dificultar. Vai ficar bem mais difícil. Deixa eu ver aqui, viu? Beleza. Como faço para chegar na torre do radar? Deixa eu ver aqui. Deixa eu me recordar para não ficar voando. Preciso dar um jeito de atravessar. Vamos lá, vamos lá. Legal, já chega. Foi o suficiente para a escola. Só tinha os nossos funcionários lá. Podemos inventar o que quisermos. Dizer que foi um acidente. Ou botar a culpa no Joyce. Estou vendo e... Não tem brincadeira para vocês não, mofo. O tempo parecia destruído aqui. Deixa eu ver aqui. O canhão inteiro parecia dissociado do tempo. Está lá do outro lado. Está trancada. A linha do tempo do antigo canhão estava frouxa. Eu conseguia manipulá-la. Mirar um canhão no lugar certo. Andei pensando. As projeções da Monarch dizem que esses lapsos estão ficando mais frequentes. Se acontecer um enquanto estivermos raptando o Dr. Amaral... Você ficará congelada. É, eu sei. É um risco. Isso aqui me deu muito trabalho para perceber isso aqui. Acosto que também tem um desses no escritório da Dr. Amaral. Vou ficar de olho. E tentar pegar um para você. Opa. Não posso deixar nada para trás. A Monarch foi construída em cima de umas fortificações da Segunda Guerra Mundial. Sempre quis entender por que escolheram aquela ilha. O sistema existente de túneis levava de volta à terra firme. É perfeito para construir uma estrutura secreta de P&D. Ah, mano. Demorei demais. Se fazer o negócio lá... Droga. Simbora. Peguei essa outra aqui também. Ponte de Crona. Agora aqui o bicho vai pegar. Só me organizar aqui. Deixa eu ver como é que está a situação. Ouvi dizer que o Serenio foi visitar o Dr. Amaral. Mano, aqui é preta. Muita preta. Vamos ver. Vamos ver. Esses atiradores aqui já no chatão. Vamos ver. É pra isso É pra isso Vamos ver, viu Porra Ai 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 Ele está bem aqui Ele está bem aqui Mais um Ai velho Não velho, deixe dessa Mano Eu ativei o escudo de defesa Véi Que vacilo Véi Então tem que tomar cuidado pra não morrer porque Vamos explicar para as pessoas o que aconteceu no cais A linha do tempo do antigo canhão estava frouxa Eu conseguia manipulá-la Achei É Eu sei É um risco Ouvi dizer que o Serene é uma coisa da nossa É, ouvi dizer que eles têm interesse pessoal Alguém disse que é porque os dois têm poder Mas ouvi boatos de que o negócio é bem pessoal Vem de novo Mas como o lance desse Serene Olha só Achei que o Hatch fosse o manda-chuva É isso 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 É maluco Isso é bem estranho Bem vindo a Monarch, colega É isso É isso Tudo faz isso É isso É isso É isso É isso É isso Agora você vira o jogo não tem É isso É isso Não tem Que morta porra Que morta porra Bota, mais um. Mota. Ele é todo por tudo agora. Valeu, Bete. Não, não quero essa arma. Não quero a escopeta, não. Que desafio. Preciso chegar na torre do radar. Quase morri de novo. Certo. Deixa eu ir para lá. Vamos continuar. Bete, estou na torre do radar. Cadê o laboratório? Embaixo de você, é tudo muito secreto. O elevador de dentro vai lá para baixo. Nossa, sério? O que é isso? O covil de um vilão do James Bond? Você não sabe de nada. Só não cai no tanque de tubarões. Droga. Deixa eu ver aqui se eu posso comprar mais alguma habilidade. Tenho cinco. Custa seis. Pronto. Está bom. Legal. Já chega. O discurso está no ar. Vamos dar a mona que o público que ela merece. O Sr. Sirene está ocupado com suas tarefas para assegurar que... Possamos manter o controle do nosso caminho adiante. E esta noite é o que é isso. O futuro. Vamos esperar. Vamos embora. Ei, Bete. Estou descendo para os laboratórios. Ok. Teve um tumulto aqui na festa. O braço direito do Sr. Sirene foi para o palco, mas era para ter sido ele. É. Acho que o Paul estava ocupado demais com a nossa conversinha e não chegou a tempo. Ah, estou me lembrando. Acho que é nessa fase aqui que começa a ter um tiroteio da porra, velho. O que é aquele mesmo? Jack, a rede local de segurança está acesa. Eles sabem que você está... Puta merda! Uau! 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 Fácil morrer Por aqui não, por aqui Ah, tá aqui Tem certeza que eles aqui Fomos novos Era um tipo de drone de vigilância Saber que a Monarch tinha supervisão aérea Me deixou um pouco preocupado Que porra é essa? O que é isso? É como se Eu estivesse sendo drenado Bem melhor Pra que eles precisam desse tipo de coisa? O aparelho drenou meus poderes Chamamos isso de neutralizador de crono Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui importante Não, vamos simbora Tá bem Quando o Paul me visitou naquela cela Ele disse que o tempo é um círculo fechado Ele achava que era impossível consertar o outro Pô, os caras estão ali com esse tipo de coisa Eu fiquei pensando Eu fiquei pensando Se o tempo vai acabar Pra que fazer tudo isso? O alarme seria disparado assim que o lapso terminasse Eu tinha pouco tempo O escritório da Doutora Amaral Parece que é mais um pra cima É, você tem que pegar as armas mais fodas Que o bicho tá pegando O gráfico mostrava que todos os progressos tecnológicos da Monarch Começaram em 2010 Foi na mesma época em que uma outra coisa aconteceu O Marco Zero Ora, o que temos aqui? Poxa, onde é que tem essa outra? Deixa pra lá Deixa eu ver quem é que eu vi Eu fiz um pouco Eu vi Eu vi Eu vi Eu vi Eu vi Eu vi Pessoal, vou mandar um lembreto aí, quem está assistindo a série e não está inscrito no canal, se inscreve para ajudar, e compartilhe o vídeo, isso vai ajudar muito na divulgação do canal. Deixa os comentários aí, o que vocês estão achando da série, o que vocês acham que eu tenho que fazer, se é alguma série nova que você quer que eu faça, eu tenho muitos jogos aqui que eu não iniciei, estou falando agora para dar uma lembrada que é bem capaz de quando chegar no meio do jogo esquecer, o jogo está ficando mais bacana, mais massa, mais ação, e tem hora que eu fico interagindo mesmo com o jogo e acabo esquecendo de dar o recadinho aí, estou mandando o recadinho. Então, eu estou lembrando, o meu irmão é que o cara já me deu o trabalho, mas não é muito difícil. Puta merda! Que porra é aquela coisa? Que porra é aquela coisa? Que porra é aquela coisa? Vou Moses! Ele vai começar na primeira coisa... Que porra é uma coisa que vai ficar com o jogo em bete e até cá. Que porra é aquela coisa que não se conhece, eu não sei o contrário. Que porra é aquela coisa que vai se encontrar. Que porra é aquela coisa que... Tem que ver alguma fraqueza, cacete. A fraqueza dele é nas costas. Tá causando drama. Tem que pegar a mira dele que é possível não saber onde é que ele ficou. É só um cobertor. É só um cobertor. É só um cobertor. É só um cobertor. Não. Não foi moleza. Ah, esse cara eu pensei que ele ia levantar ainda. Pra que lado é o escritório da Amaral? Ah, oi. Talvez eu consiga sair por aqui. Acho que tem hora que dá umas esquecidas, mas é... Pular. Pular. Nossa, quase caí. Esse não deve ser o caminho típico dos funcionários. Tomara que não. Acho que aqui tem alguma coisa também, só me recordo bem. Nossa. Eu sabia que a Monarch tinha a tecnologia que permitia aos soldados andar durante os lapsos, mas isso ia muito além. Por algum motivo, o fluxo do tempo era normal naquela área. De repente, a despreocupação da Monarch com o fim do tempo fez muito mais sentido. Essa travada que vocês viram é devido a eu jogar no Xbox One e fazer uma streaming com o meu PC, com o Windows 10. Eu jogo no Xbox One, jogo a imagem com o meu PC, pelo Windows 10, que é streaming. O escritório do Dr. Amaral deve estar perto. O escritório do Dr. Amaral deve estar perto. Mas não atrapalha no jogo não. Não vai influenciar no jogo não. Tô falando isso porque se a pessoa já assistir desse episódio... O escritório do Dr. Emmanuel deve estar perto. Se você iniciar o primeiro episódio, você vai ver que eu explico onde é que eu tô jogando. Nossa! Eu esqueci. Não cai não, velho. Esse não deve ser o caminho típico dos funcionários. Não, velho. Não cai não, velho. Vamos tentar de novo. Vou tentar fazer um pouco mais rápido. Essa aí que acabou me atrapalhando. Pula. Pula. O escritório da Dr. Emmanuel deve estar perto. Mano do céu. Quase morri de novo. Esse negócio você pegou, matou. Nenhum alarme. Parece que ninguém sabe a confusão que eu causei pra entrar. Mandou bem, Bet. Não, olha só. É pura matemática. Quanto mais... Ah, não. O meu escritório... É... Esse é o escritório da Amaral. Parece que isso é o que a Betty queria. Ah, que merda. A Amaral tá na festa. O lapso não vai durar muito. Melhor achar um jeito de sair e ir pra festa. A Doutora Amaral tinha tentado avisar o Paul. O fim do tempo tava chegando bem rápido. Faltava menos de 24 horas. O Sr. Serene acreditava que levaria anos pra aquilo acontecer. Realmente, ele tava bem enganado. Vamos lá. Você roubou uma tecnologia bem cara Manda a conta Eu sabia que o disfarce da Beth não duraria muito Eu precisava chegar até ela na festa antes que fosse tarde Estamos passando a roda aqui levando tudo Fazendo a limpa Daqui a pouco volta normal e o bicho pega de novo Armas feitas para funcionar em um lapso O Paul tinha prioridades bem claras O tempo pode até acabar, mas não as armas Sai da frente, mano A armadura de combate da Monarch era pouco prática O que eu peguei no escritório da Doutora Amaral era bem mais leve Como um modelo civil O que eu peguei no escritório da Doutora Amaral Ah, cara Tudo bem, você está trabalhando Garagem Parece que é assim que eu vou sair daqui ? O que eu estou te divertindo Ah, cara Eu só precisava passar pela garagem, parecia ser bem simples. Ah, bem simples. Me protejam! O que eu tenho aqui? Puta merda. A todos os funcionários, Jack Joyce escapou da custódia e se encontra na garagem do prédio de peso. Repito, Jack Joyce escapou da custódia. Ele deve ser neutralizado, custe o que custar. Não atira não, velho. O maluco ali, ó. O maluco atrás. O maluco atrás. Tem que ter um jeito de sair. Aí, matei todo mundo. Vou trocar de arma. Essa aqui é melhor. Vamos fazer umas recargas. O maluco atrás. 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 Nessa barra. Oh, olha. O maluco atrás. Olha o maluco. pra você dentar chumbo. Vamos trocar de arma, tem. Tem umas mesmas no que tá preparado. Seja bom pra gente, mas o Serenity tá te procurando. Não esqueça que a gente vai... Calma aí, cara. Beth, não tô sozinho. A gente se dera forte. Que beleza. Vamos pela sua terras! Puxo de 10, mano. Deveu para a fia. Tá carregando! Aqui é esse mesmo! Terminado. Terminado. Morre. Deixa eu ver quantos inimigos tem. Tentando. Mano, eu vou lhe matar bem. Não, velho. Sobe! Matemba, droga! Ele ainda tem mais cara. Tá chegando. Não, 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 não. Sobe, sobe! Peraí! Sobe! Não, velho, vou ter que matar todo mundo de novo Até castilho Bete, achei aquele equipamento pra você Mas a doutora Amaral tá na festa Pois é, acabei de vê-la Quer ser meu convidado de honra? É, guarda uma coxinha pra mim Tô indo te encontrar Esse foi o episódio mais morrido Bete, não tô sozinha Que beleza Tchau, palhaço Não Acabar com esses caras de uma vez, velho Tira na cabeça, até pra te matar mais rápido, não dá trabalho Pra não me dar trabalho Boa, velho Falta quantos agora? Ah, matei todo mundo Matou todo mundo aqui em nada Não, 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 eu quero essa arma Tchau, tchau Filho da puta, por não tá? Agora sim. Esse era o último deles. É pessoal, mas eu vou encerrar o vídeo por aqui, beleza? Felizmente morri demais. O vídeo se prolongou. Fiz várias tentativas. Coringa se despede de vocês por aqui. Não esqueça de avaliar o vídeo. Não esqueça de dar o gostei e o joinha para ajudar na divulgação do canal. E eu aguardo vocês no próximo episódio, beleza? Fui! E aí Obrigado.